Eu vou falar uma coisa aqui séria para vocês o que está acontecendo comigo muitas vezes. Dei o povo dizer que eu sou homem, que eu pareço um homem, que eu tenho o dedo quebrado. Ó, meu dedo é assim, tá vendo? Tô com um aparelho, tô com um aparelho e se Deus quiser eu vou agitar. Não é ninguém que paga, meu dedo está, não é ninguém que paga o meu dedo está, não é ninguém que paga o meus treinos para eu treinar, beleza? Não é ninguém. Olha a minha roupa que eu estou, tá vendo? Eu não gosto de short curto, eu não gosto de dançar com as meninas, eu não gosto. E não gosto de dançar com o dia um jeito. E nem por isso eu quero dizer que eu sou homem. Eu sou mulher, dá para ver que eu sou mulher. E para de me xingar, pode parar de me xingar. Eu não xingo vocês não para me xingar não. Quando o povo me xingando o que eu vejo que estão fazendo bullying, eu vou lá e defendo, eu não fico fazendo isso, o povo não pode fazer comigo não. Mas, quando você, se Deus quiser, você já está vendo eu na televisão. Não é ninguém que paga moditista não, olha. Entendeu? Não é ninguém que paga moditista não. Entendeu? Eu quero ser jogadora e eu vou ser. O que eu quiser dizer é você. O que, pô, eu gosto de usar roupa sim. Minha mãe deixou, eu vou usar. É meu gosto, não é o gosto de vocês. Vocês podem ficar, falar e subir em casa chorando. Pô, beleza, mas não chorando de triste, não chorando de raiva. Eu não vou desistir não. Eu não vou desistir não, velho. E eu também, eu tenho vergonha agora nesse vídeo, eu não tenho vergonha também não. Tá entendendo? Eu não tenho vergonha também não. Me respeita, pô. Eu sou mulher, eu quero ser tratada bem. Eu quero ser tratada bem. Eu trato os outros bem, eu quero ser tratada bem. Caramba. É difícil entender isso. Muita gente vai ficar falando coisa, coisa, coisa. Eu sei que eu vou sofrer muito pela frente. Mas eu vou deixar claro aqui. Eu sou mulher, pode falar o que quiser. Eu tenho, não tenho dente quebrado. Eu tenho dente trancha, ó. Tá vendo? E tá agitando. Tá? Beleza. Pode me xingar aí, beleza? Mas eu vou te mostrar pra vocês. Eu sou mulher. Eu sou mulher do coração, eu sou mulher. Deus me fez como ser mulher. E eu vou ser mulher pro resto da minha vida. Meu dente é assim. Beleza. Graças a Deus, meu pai tá tendo dinheiro, minha mãe tá tendo dinheiro pra pagar. Eu aqui, ó. Meu dente está aqui, tá ligado? Então.